Beleza então, vamos para a parte 2 da nossa oficina que é Mão na Massa. Então como eu disse, a gente vai fazer duas atividades. As duas envolvem do lado do cliente o software livre que chama OBS Studio. A primeira atividade é subir um servidor próprio, um outro software livre que chama OnCast. E a parte 2 é configurar um outro software de servidor que chama Nginx para fazer Recast. Tanto na primeira quanto na segunda parte, a gente vai transmitir usando OBS Studio para algum lugar. Esse lugar pode ser a Twitch, o Youtube, etc. direto ou pode ser o seu próprio servidor. Ou na segunda parte da oficina, um Nginx que vai retransmitir para quantos desses lugares a gente quiser. Então, vamos lá. Primeira parte, a gente vai instalar um servidor de mídia, um servidor de stream. Esse protocolo usado pelos sites de live, não é o assunto dessa oficina hoje, mas ele chama RTMP. É lá dos tempos do Flash, sei lá, tem uma história esse protocolo. Ele é um protocolo para transmitir vídeo e áudio. Então, eu tinha pedido para que todo mundo que quisesse se adiantar, já chegasse com o OBS instalado na máquina, pelo menos. Então, na máquina pessoal que vai fazer a transmissão, a gente vai instalar OBS Studio e no servidor. Esse servidor é uma máquina Linux qualquer. Eu preparei aqui, mais ou menos, pensando na família da Debian, né? Então, Raspberry Pi OS, ou Debian, ou Ubuntu. E nele a gente vai instalar o OnCast, tá? Então, começando então pelo OBS Studio. Esse aqui é o site para baixar o programa, se alguém ainda não tiver. OBSproject.com A licença dele é GPL versão 2, ou seja, é um software livre, um software ético. Qualquer um livre ao contrário de preso, né? Então, o livre você tem liberdade. Você pode modificar ele, não atualizar, estudar, etc. Também não é assunto dessa oficina. Então, aqui, ele tem binário, né? Você pode baixar o executado para Windows, Mac e Linux. No meu caso aqui, eu uso Linux e eu já baixei, tá? Aqui no Linux, quais são as opções que ele dá? Build, deixa eu tirar minha webcam aqui do frente. Build, né? Se você quiser compilar ele a partir do código fonte e outras releases e download no FlatHub. Se eu clicar aqui, faz tempo que eu não instalo o OBS. Eu não sei bem. O que é FlatHub? Flatpack. É aquela coisa do... Red Hat, talvez? Não sei. Flatpack. É um modelo de distribuição do... Do... Linux. Para binários e tal. Então, dependendo de qual for o seu sistema operacional. Se é Mac, né? Installer.dmg, normal de Mac. Se for Windows, é um... Um EXE aqui. Full Installer, sei lá. Não vamos perder tempo instalando, né? Quem tiver eventualmente fazendo a oficina e precisar de ajuda, pede para alguém. Deixa eu ver se eu consigo abrir um OBS aqui e mostrar para vocês. Eu não tinha me preparado para isso, mas eu faço aqui rapidão. Vamos lá. Vamos capturar uma tela. Cadê? Video Capture. Screen Capture. Vamos ver se eu consigo capturar essa tela. Bom, eu vou mostrar a própria tela de onde eu estou fazendo a gravação, que ele é um OBS, tá? Estou usando o próprio OBS para gravar a oficina também. Então, tá. Deixa eu aumentar aqui. Transition. Esse é o OBS Studio, tá? Então, aqui eu já enchi. O OBS Studio, normalmente quando você inicia, ele vai passar por um Wizard falando assim. Você quer dar prioridade para gravação ou para streaming? Você quer publicar esse streaming aonde? No YouTube, na Twitch, etc. Então, esse aqui, Studio Mode, é se ele te dá um tempo para você preparar alguma coisa e depois fazer a Transition, né? Então, tipo, sem a TV. Ou se você só faz as coisas direto aqui. Então, ele lembra um pouco desses softwares que tem camadas, layers, né? Tipo, Photoshop, sei lá. Então, esse é o OBS Studio, tá? Essa é a cara dele. A coisa principal aqui, para quem quer transmitir para qualquer servidor RTMP, é vir nos settings na aba stream e colocar a URL do servidor e a chave do servidor. Isso aqui é a prática comum da coisa. Então, tá? Se considerem apresentados, esse é o OBS Studio, tá? Então, o link para onde baixar, tá aqui nos slides, que tá no meu GitHub. Vai estar linkado onde quer que isso esteja publicado. Então, a parte do client, OBS Studio, não tem muito segredo. Vamos, então, acessar o servidor, que é essa máquina que fica ligada 24 horas por dia. Pode ser uma máquina na sua casa, um Raspberry Pi, por exemplo. E, normalmente, o Raspberry Pi OS, quando você instala ele, deixa eu jogar aqui para cima, ver se eu tenho. Ó, esse é um jeitão de um Raspberry Pi OS, tá? Ele tem interface gráfica, não sei o que aqui. Mas pode ser que ele não tenha essa cara, né? Independente da cara que ele tiver, você tem que habilitar o SSH nele, para você conseguir conectar de outra máquina nesse servidor. Então, imagina que isso aqui com interface gráfica é um servidor. Não necessariamente tem interface gráfica, né? Se você alugar um servidor em algum lugar da internet, em algum site de hospedagem, Provavelmente você vai alugar uma máquina Linux, que é uma máquina virtual, que você só tem o terminal. Você só tem... Quando você faz SSH nele, e a gente vai fazendo um aqui, você vê uma tela preta dessas aqui de terminal, né? Uma coisa assim. Mas, o que eu quero mostrar aqui é que, por exemplo, se alguém for fazer isso num Raspberry Pi em casa, Procure na internet ou nas configurações dele aqui, provavelmente, Raspberry Pi Configuration, alguma coisa assim. Procure um lugar que habilita SSH. Eu acho que aqui... Interfaces SSH. Tá vendo que o meu tá ligado? O que significa esse SSH tá ligado? Ele significa que eu, a partir de outra máquina... E aí eu vou compartilhar um terminal aqui com vocês. Por exemplo, esse é o meu laptop, certo? Ele é uma máquina Linux, que tem um software que chama SSH, né? Então, se eu abrir o manual do SSH aqui... Tá instalado, né? É o Open SSH. Também é um software livre pra conectar em outras máquinas e tudo mais. Então, beleza. Como o meu Raspberry Pi tá na mesma rede local do que o meu laptop, eu consigo enxergar ele com um apelido. Eu não preciso entrar um IP assim, 192, 168, qualquer coisa. Não. Eu... Eu consigo chamar ele pelo hostname, que é o nome da máquina. Aspberry.local, eu acho. Não sei se o ping funciona nas suas máquinas. Ah... Não sei. Vamos tentar o SSH direto. SSH, o nome do meu usuário, que aqui nesse caso é fcz. arroba.raspberry.local. Normalmente funciona. Normalmente os sistemas... Não sei porque que não tá funcionando. Deixa eu tentar ver o IP do meu servidor aqui. Ver se ele... As vezes só... Esse negócio chama Multicast. Esse de dar um apelido pra máquina. Chamar não sei que ponto local, sabe? Ó... Tá ligado a SSH. Eu realmente... Não sei. Vamos ver aqui. Não sei... IP... Ah, talvez. Ah... Tá pequeno. Isso aqui eu não tô enxergando. Deixa eu ver. Ixi. Redimensionei a coisa errada aqui. Pera aí. Reset. Transform. Reset. Deixa eu aumentar essa fonte aqui. Pronto. Ah... Cadê? Cadê meu IP? Lo... Lo... At... Ah... Será que ele não tá conectado na internet? Tá. Deixa eu conferir isso aqui. Como que eu faço aqui? Reset. Transform. Tá. Tá. Não. Ele tá... Parece que ele tá na internet. Sim. Tá aqui numa rede... Microboina. Tá bom. Ué... Ah... Eu perdi então... O IP dessa máquina. Ô droga. WLAN... Aqui. 192. 168. 0. 35. Tá bom. Então vamos lá. Se eu aqui do meu laptop. Fizer. SSH. FCZ. Arroba. 192. 168. 0. 0. 35. Olha lá. Ele... Aqui nesse caso. Esse meu servidor. É... Acho que ele é uma instalação básica do Raspberry Pi OS. Que quando você liga o SSH Daemon dele. Que é o servidor de SSH. Ele... Vem com uma configuração padrão de usuário e senha. Não é muito legal. Acessar máquinas na internet. Com usuário e senha. Ah... Mas aqui como é uma rede caseira e tudo mais. Tudo bem. Eu entro a senha desse usuário FCZ. Não sei se eu vou... Lembrar. Lembrei. Tô dentro. Tá. Então. Essa máquina aqui. É como se fosse o meu servidor. Ah... Você vê. Deixa eu... Tentar. O que que tá acontecendo aqui? Aqui. Deixa eu tentar... Calma. Deixa eu tentar... Calma. Deixa eu tentar colocar essa janela inteira aqui na tela. Hum... Aqui. Pronto. Ó... Repare que... Eu entrei... Acessei esse meu servidor. Vamos chamar. Deixa eu botar a minha... Minha cara aqui pra poder fazer aircodes. Tá. Então. Eu acessei esse servidor. Né. Tecnicamente. Né. Servidor é... Uma máquina Linux como outra qualquer. Então vamos chamar esse meu Raspberry Pi. Que... Não sei se eu vou levantar aqui. Se ele... Se dá pra mostrar. É... Ele é um Raspberry Pi, tá? Cadê? Aqui. É... Ele é um Raspberry Pi 400 no caso. Mas pouco importa. Qualquer máquina é Linux. Certo? É... Na sua rede local ou de algum provedor de internet que você alugou, por exemplo, uma máquina virtual ou alguma coisa assim. Então tá. O jeito de conectar em outra máquina é via esse programa que chama SSH. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Tá boa aqui? Tá. Então tá. Tô aqui. Conectei via SSH no meu servidor. Né. Que no caso é um servidor pessoal. Raspberry Pi ele gasta pouca energia. Ele pode ficar ligado 24 horas por dia. Você pode ter o seu servidor de streaming em casa. Se você quiser. É que... É... Pode ser mais conveniente você pagar um... Um... Servi... Um... Uma hospedagem da internet. Algum lugar que aluga máquina ou que aluga máquina virtual. O importante é ser Linux aqui. Então aqui tá algumas informações do meu servidor. Ele roda esse OS que é sistema operacional. GNU Linux 11 Raspbian. Sei lá. Hoje mudou de nome. Não chama mais Raspbian. Chama Raspberry Pi OS. Enfim. Ele é uma máquina que tá a 28 minutos ligado. Uptime. Tem... O shell dele é o bash. Tem resolução. Terminal. CPU. 1.8 GB. E 4 GB de memória RAM. Mais ou menos isso. O resumo da máquina que eu tô conectado. E essa máquina que eu tô conectado aqui. Acho que ela não tem quase nada. Eu tenho um... Essa é a home do meu usuário que chama FCZ. Se eu listar os arquivos aqui. Acho que vem só as coisas da instalação padrão do Raspberry Pi. Então, o que a gente quer fazer? Vamos voltar para os slides aqui. Aqui, slides. Pronto. Então, como que acessa um servidor SSH? Pode ser com um apelido tipo Raspberry Pi.local. Pode ser... Tá pequeno os slides, né? Aqui. Pode ser via um IP. Público ou privado. Vai depender. Então, tipo, se for uma máquina que você alugou num site de hospedagem. Provavelmente, eles vão te dar um IP público aqui. E também o username. Então, essa parte Ubuntu, arroba aqui é o usuário. E o número aqui, cento e tanto, ponto, não sei o que. É o IP da máquina. Essa coisa não muda se for um IP v4 público. Então, se você alugar uma máquina para ser o seu servidor. Você provavelmente vai acessar desse jeito. E, provavelmente, você não vai ter que colocar o seu password. Porque o jeito mais seguro de conectar via SSH é via par de chaves. Então, você tem que fazer um procedimento lá para gerar um par de chaves na máquina que vai acessar. Que é tipo a identidade da sua máquina. E um dos lados desse par é a chave pública. Que é um negócio que você pode compartilhar com todo mundo. E aí, você configura essa chave pública para ser para o servidor que você estiver alugando. Saber quem pode entrar nele. Então, é como se eu desse uma foto minha e falasse, se bater um cara aqui com essa figura, você deixa entrar. Essa é a parte pública da chave SSH. Você gera isso com um comando que chama SSH keygen e tal. Então, eu acho que eu pedi para quem estivesse vindo aqui nessa oficina já ter uma máquina e conseguir acessar a SSH nela. Então, não vou entrar em muitos detalhes, mas quem precisar de ajuda, a gente ajuda. Então, normalmente, não se loga em servidor da internet com usuário e senha. Porque a senha, principalmente quando a gente cria uma senha da nossa cabeça, ela tende a ser fácil, insegura, fácil de quebrar. Então, por razões de segurança, é melhor você acessar via chave. E aí, então, só o seu laptop tem o lado privado dessa chave, que é o que você não compartilha com ninguém. E quando você faz SSH via número de IP, alguma coisa assim, com um certo usuário, esses lugares que alugam máquina na internet já tem um negócio no Linux que chama Authorized Keys. Então, uma máquina só autoriza quem tiver nessa lista de Authorized Keys. Enfim, é SSH. Dá um jeito de acessar via SSH uma máquina Linux. E aqui eu deixei uma dica, que é um site muito bom para quem está começando, para você poder dar um nome para essa máquina, sem precisar pagar um domínio da internet. Depois, obviamente, vai atrás de comprar um nome próprio e tal, que nem eu tenho meu blog, vive em blog.fabricio.org. Eu comprei esse nome, fabricio.org. Então, eu tenho o direito de configurar para acessar alguma máquina minha com esse apelido mais fácil. para você. Mas, se você não quiser gastar dinheiro ou só estiver fazendo um experimento, existem alguns serviços de DNS gratuito. DuckDNS é um que eu gosto aqui, que eu recomendo. Então, você entra aqui... Cadê? Não está mostrando a parte de cima do meu navegador. Mas, sei lá por quê. Mas você faz login com o Google, com o Twitter, alguma coisa. E aí você inventa um nome e depois você cola o IP público do outro lado. Para você não ter que lembrar esse número, né? 101, sei lá o quê, qual vai ser o IP público do seu servidor. Você acessa pelo nome que você inventou.duckdns.org Esse é um serviço de DNS gratuito. Existem outros também, tá? No IP... existem alguns outros. Para facilitar aqui, quem quiser acessar por um nome bonitinho ao invés de um número, usa o DuckDNS e é legal. Beleza. Vamos, então, fazer o que a gente veio aqui para fazer. Que é instalar um servidor de stream num servidor Linux. Para isso, a gente vai usar esse software. Tem outros softwares, tá? Para essa oficina, eu queria mostrar para vocês um que chama OnCast. O endereço dele é OnCast.online, né? Tem bastante documentação, ensina como instalar, como configurar e tudo mais. Ele tem um menu aqui que chama QuickStart, né? Que te dá algumas opções de como instalar esse software num servidor. Então, tem imagem de Docker, que é um negócio, tipo, empacotar uma máquina que já vem instalado com coisas. É Docker, tá? É um jeito bem comum de distribuir software de servidor com containers Docker, imagem Docker, sei lá. Então, tem uma instalação manual aqui, né? Tem algumas opções de instalação. E tem um OneClick Installer. Tem um Script Shell aqui, que se você... É o que eu escrevi aqui no slide, quer ver? O slide tá em outra água, tá? Então, vamos para a frente. A instalação rápida, que é o que a gente vai fazer aqui nessa oficina, ela também é a mais perigosa. Porque é aquele tipo de instalação opaco, que você confia numa URL da internet. Você fala assim, ó. Pega essa URL aqui, que chama oncast.online.instal.sh E redireciona para o Bash. Ou seja, você fecha os olhos e fala, faz o que você quiser na minha máquina. Então, eu não recomendo esse tipo de instalação para qualquer coisa crítica. Porque ela é perigosa, tá? Então, no mínimo, no mínimo, quando você vê um jeito de instalar coisa assim, você... Arquivos .sh é Script Shell, tá? Não sei se alguém aqui é velho o suficiente para ter vivido a época do DOS. Mas é tipo o BAT, sabe? Enfim, deixa eu mostrar. Então, no mínimo... Não é essa tela... É... Essa tela aqui do terminal. Tá. Então, no mínimo... Deixa eu sair do servidor por um minutinho. Poderia ter feito isso lá dentro, né? No mínimo, você... Você inspeciona o que esse script vai fazer. Então, pega aqui no slide. Cadê o slide? Tá. No mínimo, você pega aqui essa primeira parte do comando, Antes da barra vertical, que é um... Pipe. Né? Então, no mínimo, você pega... Copia essa primeira parte aqui. Tudo que tá antes do pipe. E cola pra você inspecionar o que o script faz, tá? Então, tudo que tá na minha tela é o que... Eu vou baixar da internet e rodar, confiando que isso aqui roda. Então, esse install.sh, ele faz um monte de coisa aqui, Que tá na linguagem bash. Então... Se você conhecer, é melhor. Mas... Pros fins dessa oficina, vamos só confiar De que esse script não tá instalando um vírus, né? Nenhum spyware, nada no meu servidor. Como é uma oficina, é um negócio muito descartável. Aqui eu vou instalar esse servidor e depois formatar a máquina, sei lá. Eu não ligo de correr esse risco, tá? Mas... De novo, né? Sempre que você ver alguma coisa assim que é um curl, não sei o que... Pipe, bash... É... Isso é perigoso, tá? Então... Eu tô ensinando uma coisa errada nessa oficina aqui. Então, vamos lá. Eu vou conectar de novo no meu servidor local, aqui no caso. Ahn... Que... Também tá inseguro por esse fato de ser login e senha. Seria mais seguro se fosse uma chave SSH. Ahn... Sem senha. Aí é legal que você só dá um SSH e ele entra direto, não pede a sua senha nem nada. Bem legal. Ahn... Então... Instalar o software OnCast... É... Da maneira perigosa... É... Colar essa linha de comando no terminal. E aí rola um... Uma instalação. O resultado dessa instalação é uma pasta nova que chama OnCast, certo? Então... Sei lá... Se... Esse meu servidor... Tivesse... Tivesse... Não... Tivesse... Interface gráfica, por exemplo. Aqui ó... Que nem... Felizmente... Nesse caso aqui, para fins didáticos tem... Ahn... Eu... Eu posso, né... Quem não tá muito habituado com o terminal... O Ls... Essas coisas... Eu posso mostrar aqui numa metáfora mais... Windows... Mais acessível... Que... O que ele fez aqui, foi criar... Uma pastinha... Nesse... Nesse diretório... Home FCZ... Que chama OnCast, tá? Então quando eu rodei aquele script de instalação... Ele criou essa pastinha lá... Que tem... Um executável que chama... OnCast... Duas pastas aqui... É um readme... Tudo bem... Então tá... É... Isso que vocês estão vendo aqui... Né... De uma forma... Amigável... Gráfica e tal... É a mesma coisa que eu mostro aqui embaixo... Então... É essa pasta OnCast... O jeito... De... Na linha de comando... Você entrar dentro de uma pasta... Opa... Cadê... Aqui... É com o comando... CD... Significa... Change directory... Então... CD... OnCast... Eu tô dentro... Dessa... Diretório... Se eu der um... LS... Que é o que lista os arquivos da pasta... Você vê que tem... Um... Um arquivo aí... Que tá escrito em verde... OnCast... Tá escrito em verde... Significa que ele é... Executável, né? Significa... Que... Cadê, ó... Ele... Tem esses... X... Aqui, ó... X... 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 Que é... Arquivo executável... Você vê que esse... Readme não tem o X, por exemplo... Então... O fato de ficar verde... É um... Indicativo meio... Tradicional... De que esse arquivo pode ser executado... Então... Se eu escrever... Simplesmente... OnCast... Command... NotFound... Mas se eu escrever... Ponto... Barra... OnCast... Ele roda... Aí ele já tá subindo o servidor... Mas ele tá subindo com toda a configuração padrão dele... Que... Que que significa... Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte aqui... Pra ver se cabe... Ó... Então... Vou ler pra vocês o que tá escrito aqui, ó... Quando eu... Executei o comando... OnCast... Ele subiu... Ele... Falou... Sei lá o que que ele falou aqui... Talvez a versão... Falou que tá... Fazendo transcoding do vídeo... Usando... Esse... Encoder... Que é o... X264... Super tradicional também... E aí... Olha que interessante... Ele falou... RTMP... Is accepting... Inbound... Streams... OnPort... 1935... E... Webserver... Is listening... OnIP... 000... Port... 88... Port... 8080... Aqui... E... Mais... The Web Admin Interface... Is Available... At... Admin... Barra... Admin... Então... O que que significa isso? Significa que... Eu subi... Um servidor de stream... Com as configurações básicas dele... O que que significa isso então? Se eu apontar o meu navegador... Pro IP... Desse... Desse servidor... Que aqui como... Eu tô dentro do próprio servidor... Ele fala... 000... Que é tipo... Localhost... Então... O localhost dessa máquina... Na porta 8080... Ele... Tá servindo... Web... Tá servindo... Páginas... Né? E... Na porta... 1935... Ele tá servindo... Ele não tá servindo nada... Ele tá... Aceitando... Streams... De entrada... No protocolo... RTMP... Então... O que que significa isso aqui? Vamos ver... Só por curiosidade... Cadê... Os slides... Todos... Só por curiosidade... Se eu pegar meu browser aqui... E digitar... Que eu não vou lembrar o IP agora... Se eu digitar o IP aqui... Cadê... Eu fiz... SSH... Aqui... 192.168.0.35... Dois... Pontos... 8080... Olha lá... Já tá no ar... O meu... O meu... O meu tweet próprio... O meu servidor de stream... No caso... OnCast... Então... A instalação do OnCast... Deu certo... Eu... Digitei o meu IP... Porta 8080... No navegador... E ele abriu... Uma página web... Falando... Welcome to your new OnCast server... Né... E... E é isso... Né... Então pronto... Fim da oficina... Não... Vamos lá... É... Ele tinha falado que se eu acessar... O endereço lá... 2.8080... Barra... Admin... Eu entro... Numa interface administrativa aqui... Eu não lembro se ele me falou... Qual que é a senha padrão... Do... Admin... Eu acho que não... Mas eu acho que eu li no site que é... Admin... Admin... Talvez... Vamos tentar... Ixi... Não é admin... Admin... Ah... Quick Start... Pá... 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 Docs... Ah... Installation... Using a container... Configure... Ah... Configure... Ah... Essa é a configuração... Ó... Barra admin... The login... Username... Is admin... And the password... Is your stream key... The default... Bin... ABC123... Haha... Então tipo... Acabou de instalar... Tá com as configurações... Dele mesmo... Então se eu entrar aqui... No meu... 192.168.0.35... 2.8080... Barra admin... E colocar... Admin... A... B... C... 1... 2... 3... Eu abro a interface... Web... Administrativa... Desse servidor... OnCast... Tá... Então esse é o básico... Aqui... E aí... Vocês brincam... Tem um monte de configuração... Você pode pôr... Habilitar... Ou desabilitar... Chat... Baner... Um usuário... Sei lá... Tem um monte de configuração aqui... É... O... O... Tipo... O... O bitrate... Do seu servidor... Né... Tem uns que usam mais CPU... Outros menos... Qual resolução... Frame rate... Sei lá... Tem um monte de coisa pra... Pra ficar perdendo tempo aqui... Né... Viajando... Configurando... E deixando o servidor... Tipo... Do jeitinho... Que você quer... Então... Essa... É a grande... Maravilha... De você ter o seu servidor próprio... É o... Controle... Se tem controle absoluto... Você faz o que você quiser... O servidor é seu... Então tá bom... Ah... Subimos o servidor... Ele tá rodando... A parte web... Na porta 80... A parte... RTMP... Na porta 1935... E aí... Deixa eu voltar aqui... Mostrar o meu OBS... Se você... Pra transmitir... Então... Bastaria... Vir aqui nos settings... Colocar... 192... 168... 0... 35... 2 pontos... 1935... Barra o quê? Aqui... Ah... É... Enfim... Aqui talvez... Barra live... Alguma coisa assim... E nessa string key... Se colocar aquele... ABC123... Que é... A senha... Da primeira instalação... Né... Então tá... É... Configuration... Não... Sei lá... Home... Tô na home do admin... Então... Aqui ó... StreamRail... E... StreamKey... São essas duas informações... Que você tem que colocar no OBS... Então... Se você entrar na página administrativa... Do seu OnCast... Ele já vai te dar os dados... Que é... Pra onde que você tem que apontar o seu OBS... Pra transmitir... E... Se eu copiar essa chave aqui... Provavelmente vai ser a BC123... É... É a BC123... Vocês não viram... Mas é... Hum... Beleza... Essa é a instalação do OnCast... Vamos ver... O que mais que eu preparei nos slides aqui... Então... Beleza... Deu certo... Configuração... Foi... De uma maneira perigosa... Porque... Questões de tempo... Mas tem outras maneiras de instalar o OnCast também... Tá tudo no site do OnCast... É... A questão das portas... Que a gente já viu aqui também... Então... Por padrão... O... A parte web... Que é... O site... Que vai mostrar o vídeo... O site... Que vai mostrar... O... 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 O chat... Né... Eles rodam... Por padrão... Na porta 8080... E... Onde você aponta... O seu... Inbound... Stream... Né... Para onde que o OBS... Vai mandar vídeo... É... Na porta... 1935... Esses são os padrões... De uma instalação padrão... Tudo isso dá para mudar... Na configuração... Do servidor... E... Você pode mudar... Vamos supor... Eu aqui preparei um exemplo... De... Vamos supor que você... Está num lugar restrito... Debaixo de um firewall... De alguma coisa assim... Que... Sei lá... O seu provedor... O lugar que você está alugando... Esse... Essa máquina... Alguma coisa... Não deixa... Tipo... Barra um monte de porta... Então... Quando tem algum lugar assim... Cheio de restrição... com firewall, alguma coisa, às vezes barra, sabe, porta 8080, porta 1935, às vezes tem umas chatices assim, sei lá, às vezes você está dentro da sua empresa, não sei, tem um monte de restrição de rede, de firewall, não sei o que. Então eu preparei aqui mais um detalhezinho nessa oficina, que é como burlar, não sei se é meio pesado usar a palavra burlar, mas como contornar um caso, se você estiver debaixo de um provedor que não deixa ter servidor, alguma coisa assim, normalmente tem portas que são usadas para outras coisas que vão estar abertas nessa rede. Então, pode ser, por exemplo, que a porta 80, a porta 80 é uma porta muito comum para a web, então pode ser que assim, ó, seu servidor permite que você sirva um site, então ele deixa a porta 80 aberta, ou o seu provedor permite que você tenha um site com SSL, que é aquele HTTPS, né, então ele deixa a 443 aberta, por exemplo. Então, eu sei lá qual que vai ser a configuração da sua rede, do seu caso e tudo mais, mas se por algum motivo obscuro você tiver restrição de portas no lugar que você alugou, alguma coisa, tem um jeito de contornar isso no Linux, que você redireciona uma porta para outra porta. Então, nesse caso, não precisaria mexer na configuração do OnCast, mas a gente avisa que a gente quer redirecionar a porta 1935 da máquina para 443, e 8080 para 80, isso é só um exemplo, tá? E aí, aqui, aonde tá 192, não sei o quê, 2.1935, lá no seu OBS, você colocaria 2.443, né, sei lá. Eu coloquei aqui como um extra, porque num lugar que eu testei isso aqui, teve restrição de portas, então, sei lá, fica como bônus aqui nos slides, um macetezinho que não é para todo mundo, né, muito provavelmente o lugar que você alugar vai permitir a porta 8080, vai permitir a porta 1935, você não vai ter que se preocupar com nada disso, né, só, sei lá, não sei por que eu coloquei esse exemplo aqui. Então, vamos para a parte 2 da oficina, que é... Tudo bem, muito bem, eu tenho lá um servidor OnCast, eu dou o meu endereço, né, meu grande, minha comunidade, .duckdns.org para alguém, o pessoal tá entrando, eu tô brincando de ser um administrador de servidor, tá tudo legal, muito massa, mas, né, sei lá, o pessoal tá perguntando no chat, pô, por que que você não faz na Twitch? Por que que você não faz no YouTube? Por que que você não faz na Trovo? Não sei o quê. Então, tudo bem, né, você não precisa ser um radical que fala, não, por que isso é software proprietário, eu não vou usar, isso é errado, isso é antiético, isso é uma plataforma centralizada, é, é, sim, você não tá errado, é tudo isso, né, o Twitch, a gente já conversou disso na primeira parte da oficina, né, tem todos os defeitos, né, e as coisas nocivas e as coisas perigosas e as coisas autoritárias, né, de plataformas centralizadas. Então, é, sei lá, que existe gente que é muito radical e fala, não, eu não vou dar o meu conteúdo pra essa plataforma que tá fazendo uma série de coisas erradas, tudo bem, é, é um jeito de ver o mundo. Mas, tem um outro jeito de ver o mundo que fala assim, pô, vamos construir pontes, né, moçada? Tá todo mundo no Spotify? Tá todo mundo na Twitch? Tá todo mundo no YouTube? Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou publicar a minha live lá também. E aí, tipo, quem gostar de mim, eu falo, ó, gente, eu transmito na Twitch pra alcançar mais gente, mas se você realmente gosta de mim, vai no fabris.org, entendeu? Você vai lá e fala o seu domínio. É um outro jeito de ver o mundo, tá? Então, pra essa parte 2, eu vou mostrar um exemplo de configuração de um outro software de servidor pra quem quer fazer isso, pra quem quer expandir o mesmo streaming pra múltiplos audiências. Então, eu vou, a gente vai aqui, nessa parte da oficina, instalar um software que chama Nginx com o módulo RTMP e editar um arquivinho de configuração lá pra fazer push pra mais de um servidor RTMP, tá? Então tá. Também é a mesma coisa, né? Do lado do servidor vai ser um Linux que eu vou mostrar aqui no Raspberry Pi OS, mas poderia ser um Ubuntu alugado na nuvem, um Debian, qualquer coisa assim. Então tá. Vamos lá. Pra isso, o que a gente vai precisar? Por sorte, tem um... nos Linux Ubuntu já tem um pacote prontinho com o que a gente precisa que chama libnginx ifem mod ifem RTMP Né? Também por questões de velocidade esse é o que a gente vai usar aqui na oficina. Mas, eu acho que eu tenho nos slides o link pra esse projeto. Tá aqui, ó. Esse link aqui, ó. Depois, os slides vão estar junto com com o material aí. Ó, esse é um projeto que chama Nginx Based Media Stream Server que é o tal do Nginx ifem RTMP ponto blogspot ponto com aqui. Julho de 2017 e tal. Enfim, a home desse projeto open source é aqui no github github.com barra arut barra nginx ifem RTMP ifem módulo módulo né? Em inglês. Então, tá. Então, o que que é? Isso aqui é um módulo pro servidor Nginx que é o Nginx sei lá Nginx Nginx é isso aqui, ó nginx.com é um software livre também não lembro qual que é a licença do do Nginx talvez BSD MIT não sei não quero falar porque eu acho que essa parte eu não preparei mas o Nginx é muito tradicional um ele é tipo um Apache assim um servidor web tá ele é um software de servidor pra servir páginas e tudo mais e ele é expansível com módulos então o que é esse pacote do Ubuntu que chama que chama cadê lib nginx if em mod if rtmp faz o que ele é ele já é um servidor nginx normal que tem a parte web normal né pode funcionar como proxy resverso servidor de arquivo estático aquelas coisas que o nginx faz normalmente mas ele vem com um módulo a mais que é esse módulo de stream de mídia que é o tal do mod rtmp então ele é o nginx comum com tipo um plugin com um módulo com uma expansão com uma extensão então tá então vamos instalar esse nginx turbinado no nosso servidor tá vamos lá então aqui a mesma máquina aí tanto faz se talvez seja até mais interessante em fazer em outra máquina pra mostrar que uma máquina pode ser o retransmissor e a outra máquina pode ser o servidor de streaming do OnCast né tanto faz se instalar o OnCast numa máquina alugada e o nginx em outra máquina alugada ou né num Raspberry Pi que vai ficar ligado 24 horas por dia na sua casa e em outro Raspberry Pi ou sei lá não sei ou ou na mesma máquina né meio que um servidor pode ter vários softwares instalados isso vai depender muito do né de qual vai ser o volume de acesso a carga né às vezes pode ser interessante separar às vezes não e tal e a parte do de retransmitir é eu não sei depois depois tem que ver o o quanto isso gasta de memória de CPU e tudo mas dá uma medida até pra ver que tamanho de máquina você vai comprar vai alugar não sei não é o assunto dessa oficina aqui então pra os fins aqui de oficina de workshop e talvez aqui o tempo já deu uma 50 minutos quase então pra fins dessa oficina eu vou fazer tudo na mesma máquina mas poderia ser máquinas diferentes tem um detalhe aí uma vantagem de fazer em máquinas diferentes é que você na hora de configurar o OBS nessa parte 2 você põe o endereço da máquina que está o Nginx e na configuração do Nginx falando pra onde você vai repassar você põe o endereço da Twitch do Youtube e do e do seu OnCast então se fossem endereços diferentes o seu OBS você aponta pra onde está o Nginx e lá na máquina onde está o Nginx você aponta pra outra máquina que está o OnCast talvez fique mais didático com duas máquinas separadas mas aqui em casa eu só tenho um então eu vou colocar aqui vou fazer a instalação deixa eu seguir como ele é uma máquina que é baseada em Debian ele tem esse gerenciador de pacotes que chama apt então normalmente a gente faz sudo apt update pra dar um refresh nos pacotes e aí como esse já tem um pacote prontinho a gente instala com apt normal sudo apt install lib nginx ifem mod ifem rtmp continue vamos lá e aí e aí e aí e aí tá demorando um pouquinho puta ficou longo aqui quase já deu 55 minutos eu falo pois talvez eu refaça esse vídeo pra tentar ir mais direto apontar o ponto eu fico entrando em tangentes aí então tá instalou o servidor nginx será que ele tá rodando não sei system ctl status nginx tem 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 um servidor nginx rodando então o que que isso significa antes de configurar nada também né o que que isso significa significa que talvez se eu apontar meu browser pra mesmo endereço lá 192 168 035 só que tirar o 8080 e tal porque a porta padrão do nginx é 80 talvez aí ó parece uma tela não sei por que que não tá aparecendo o começo do meu navegador mas deixa eu arrumar isso aqui e agora hein ô caramba discard eita nós acho que eu fiz uma besteirinha aqui welcome to nginx tá ah ele tá cropando o começo aqui vou botar só 20 pixels aqui 50 pixels tá bom aqui ó welcome to nginx ou seja aquele apt install deu certo já instalou e já subiu o servidor tá rodando um servidor web na porta 80 desse lugar que eu instalei o lib nginx ifem mod ifem rtmp beleza ótimo só que esse essa configuração padrão não tá retransmitindo lá nada pra lugar nenhum então vamos até onde a gente chegou a gente fez o install aqui aí aqui esse é o arquivo de configuração do nginx ele vive em barra etc barra nginx barra nginx .conf ele é um arquivo de texto então se a gente quiser no linux é muito comum a configuração das coisas é arquivo texto então a gente entra no servidor e abre tipo um editor de texto que não é um word da vida nada é um editor de texto simples tipo um notepad assim então é um editor de código tem um que eu gosto muito que chama Vim mas ele é um pouquinho difícil de usar pra quem tá começando então tem um outro que chama Nano N-A-N-O sei lá se você souber usar o Vim usa o Vim que ele é mais legal se não usa o Nano ou qualquer outro editor de texto da sua preferência você pode até abrir esse arquivo se o seu servidor tiver interface gráfica num editor gráfico também não tem problema então pra mudar essa configuração a gente vai editar o Nginx Conf já vou até avançar nos slides aqui e falar o que a gente vai fazer aí deixa eu subir esses slides aqui pronto pronto ó aí você esse vai ser o jeitão da configuração inicial ele tem um monte de bloco esse Nginx Config normalmente tem uma assim HTTP antes acho que eu falei um T mas HTTP tem um bloco assim de configurações não sei o que que é a configuração da Nginx normal o que a gente vai fazer a gente vai criar um outro bloco que chama RTMP abre chaves um monte de coisa aqui e fecha chaves lá no final e aí é só isso é assim é meio copy paste dessa configuração básica básica depois vai nos sites desses projetos pra ver o que configura mas basicamente a gente vai fazer um bloco que chama server e vai falar em que porta que é pra ele ouvir né no caso 443 aqui mas poderia ser um 935 também então tipo aonde que ele vai receber o vídeo é esse listing que é o seu endereço nessa porta aqui 443 ou um 935 ou qualquer número que você colocar aqui aí application live que esse live é como se fosse o nome do seu canal então vai ser o seu domínio a sua porta barra esse nome aqui barra live no caso é aqui algumas configurações no enginex aqui é importante que essas linhas terminem com um ponto e vírgula então é importante não esquecer essa ponto e vírgula então live on recording off pra uma outra oficina a gente pode falar de recording que é uma das outras grandes vantagens antes de você ter o seu próprio servidor esse allow publish all é uma outra coisa insegura que eu deixei aqui pra fins de oficina aqui você pode falar uma lista de quais são as máquinas que podem publicar nesse inbound aí então se eu soubesse você fala assim não eu só vou transmitir do meu laptop e o endereço dele é esse IP eu poderia fazer uma allow list que é allow publish do computador do Fabrício 192 não sei o que então ficaria mais seguro como eu não sei o endereço da minha máquina eu estou correndo esse outro risco de falar allow publish all que nesse nginx rtmp ele não vem com aquela coisa do string que então se você quiser deixar ele seguro talvez colocar um nome muito grande e difícil aqui na própria application ou fazer uma allow list e falar assim não só os computadores que eu confio podem publicar aqui mas então isso aqui é a parte da onde entra vai entrar pela porta 443 aqui e aí a gente vai descomentar algumas dessas linhas aqui para colocar a o endereço da onde ele vai republicar então é tipo ele vai receber num lugar e vai enviar para múltiplos lugares então puxe para cá puxe para lá puxe para cá são essas linhas aqui puxe 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 que a gente configura como retransmite para um lugar então sei lá já acho que já estourou o tempo então eu posso eu posso mostrar como que é o jeitão disso aqui ah importante esse vince com sudo porque está lá na pasta retc que é um negócio meio restrito né nginx nginx .conf não que lugar que é retc nginx ué não foi o que eu escrevi ah faltou o vim aqui vim tá ih não tem vim nessa máquina ótimo eu vou fazer vou fazer com esse outro editor de texto que chama nano ficou meio escuro aqui é eu não sei mexer no nano tá ó tá aqui lembra que eu falei que ia ter aqueles blocos ó tem um bloco aqui http blá 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 um monte de coisa aí tem um negócio aqui mail que tá comentado tudo que começa com esse hashtag aqui não vale nada é só um comentário e é só então a gente vai achar um espacinho aqui nesse arquivo e fazer o nosso bloquinho rtmp espaço abre fecha espaço espaço server espaço abre fecha enfim vai copiar tudo que tá lá blá 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 copia aqui dentro certo dá pra dar um copy paste aqui blá blá até o fim do server né assim deixa eu ver colei vai colar aquele negócio que tá no slide aqui ficou quebrado essas coisas as linhas que são comentário como que apaga no nano ctrl k aí as linhas as linhas aqui a gente vai tirar o hashtag dessas linhas que começam com push né sei lá youtube oncast aqui e a gente vai escrever aqui as credenciais né o endereço da onde republicar que a gente vai pegar nos sites que a gente quiser republicar então deixa eu jogar de novo não terminal já tá aparecendo deixa eu jogar de novo os slides aqui só pra finalizar a oficina é eu deixei nos slides umas dicas de como em cada uma dessas plataformas você pega o endereço do da url de rtmp e do da chave de string string key sempre essas duas informações e aí lá no enginex naquele arquivo de configuração vai ser uma coisa tipo assim ó quer ver lá 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 quer ver vou pegar o exemplo da tweet aqui ó vai ser rtmp dois pontos barra barra são 01 contribute livevideo.net barra app lá só vai estar até aqui barra app e aí esse aqui barra xxx12345 é a string key tá então vai ser url da rtmp barra string key ponto e vírgula tem que terminar com ponto e vírgula porque essa configuração da enginex tem dessa então beleza escondeu terminar aqui né já estouramos demais o tempo aqui como pega essas credenciais na tweet tem uns screenshots aqui como pega essas credenciais no youtube tem uns screenshots depois que fizer essa modificação no arquivo de configuração da enginex reinicia o servidor do enginex com esse comando aqui sudo system ctl restart enginex e se não der certo por exemplo se você esquecer um ponto e vírgula alguma coisa vai aparecer uma mensagenzinha igual a essa aí você tenta fazer de novo beleza era isso muito obrigado aí deixei meus contatos aqui para a gente continuar essa conversa espero que tenha sido útil muito obrigado então vamos lá Obrigado.